Música Pessoal, eu estou aqui, eu e minha esposa, para falar para vocês que a gente vai fazer o nosso aulão de revisão da APRF, agora no dia 10 e 8, começando às 7 horas da manhã. Vai lá, que horas, professor? Pessoal, esse curso vai ter um intervalo, na verdade, quanto ao almoço, tá? Então vai até 11 e meia, voltando às 13 horas e acabando às 18 horas, tá? Então até 18 horas, o dia de aulão, todos os professores, sem exceção, fazendo a revisão para vocês, pessoal. Então não perde tempo para não te mudar a sua vida. Essa revisão é aquele momento final, onde você vai pegar a ideia, os professores vão acertar as questões e você vai fazer a diferença no dia da prova, no domingão, lá no Sabana de Conte. É isso aí, você está pensando em estudar em casa, ah não, vou fazer a minha revisão, estou manjando bem e tal, vou colocar ali as principais formas. Mas, pessoal, não faz isso não, deixa isso aí com a gente, ok? A gente está preparado para fazer uma revisão legal, show de bola com vocês, beleza? Pessoal, no último sábado, a gente fez a revisão para o DP Federal, nós fizemos a contagem, nós gravamos as aulas, eu sou certinho, nós fizemos a contagem da quantidade de questão que a gente entregou para os alunos, para os candidatos e chegou a 35 itens. Então, olha só, 35 itens foi citado na aulinha de véspera do DP Federal. Então, é isso, pessoal, ah, professor, mas alguém, algum professor por aí, falou que no dia antes da prova tem que relaxar, não fazer nada, vai levar pau, por quê? Porque está todo mundo estudando, você tem que estudar até no dia da prova, não fica viajando não, pessoal, não fica estudando gente que não tem noção nenhuma de concurso público. Hoje em dia, até o concurso não está vaga sobrando, tem um monte de candidato, então, o que você tem que fazer é que estudar até no dia da prova, não é isso, professor? Exatamente, no último minuto, chegou lá na frente da instituição, pega o seu caderninho, pega a descrição, dá uma detonada ali na hora, porque vale a pena, galera, ok? Tudo que você vê ali naquele momento, quentinho, fresquinho, você vai detonar na hora da prova, é certeza. Então, o pessoal não fica marcando, não, e olha só, os nossos alunos do ao vivo, nossos alunos do Brasil inteiro, a gente vai deixar lá, não é professor? Claro que não, galera, a gente está com vocês aí, ó. Galera, vai funcionar assim o dia inteiro, sábado, tá? Para vocês, gente do Brasil inteiro, entra na nossa plataforma agora do estudoouvivo.com.br, faz a sua matrícula, que você vai assistir com todo mundo ao vivo pela internet o dia inteiro, tá? Ah, professor, mas eu quero assistir o presencial, galera, para quem vai fazer o presencial aqui na Exato Concursos, já está acabando as vagas, tá? Então, liga agora, liga lá, reserva, só coloca o telefone aqui, professor, vamos lá, liga agora, reserva a sua vaga, você não vai ficar nojo também, tá? Então, nesse dia, pessoal, um sábado, todos os professores, sem exceção, vão entrar, cada um com um tempo em específico, adivinhar as questões, para chegar no domingo e você inventar, lembrando que saiu a quantidade de inscritos da Polícia Rodoviária Federal, dá uma olhadinha aqui, pessoal. Galera, está fácil de passar nessa prova, vamos lá. 110 mil candidatos, pessoal, nunca na história do NB de 98 para cá, foi tão poucos inscritos, tá? Por quê, professor? Porque o cargo ruim, galera, o cargo ruim, é que na verdade, tem muito concurso saindo, muita gente aprovando. Será que a gente vai aprovado, dá? Com certeza, olha só, galera, são 110 mil candidatos, tá? Tem mil vagas no edital, se você fosse colocar aí, ia ficar 110 por vaga, beleza? Ah, professor, mas veja bem, a expectativa de chamar, vai chamar, na verdade, 3.800 pessoas para a prova física, para tentar chamar pelo menos 3.000 candidatos. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, campanha da fraternidade, é nossa, moço, campanha da fraternidade, galera, olha só, está super vaga, então se você fizer a média, a gente acredita em 60 pontos, 60 pontos, então você está dentro da PRF, então você tem uma semana para correr atrás. E essa aulinha de revisão aqui, a gente vai entregar para você no dia da prova, para ficar tudo mais fácil. Outra coisa, muitas vezes o aluno, a gente vê o desespero dele na última semana, porra, não estou lembrando, estou com dificuldade, não estou conseguindo memorizar, pessoal, é normal isso daí, não entrega, não joga, olha lá não, agora é a hora de estar animado e vir com tudo, vir para cima do concurso que você vai ser aprovado, é certeza. A memória recente, galera, que a gente trabalha com os alunos, é coisa mais fodida no final da prova, você vai chegar, porra, vi isso aqui ontem, tá, no aluno, e eu vou acertar hoje, não fica com a dúvida, tá, então corre logo, não perde o tempo, já liga aqui no exato, ou então entra no site, faz uma técnica embaixo em casa, lembrando que para a turma presencial já está acabando as vagas, beleza, a gente vai fazer a maior boagem no sábado, passar todo o conteúdo programático para vocês, para no domingo estar todo no hotel, a nova prova. Sem contar que você vai ter a presença do professor Dodato, professor Dumar, Chimbica, Chimbiquinha e a galera toda aqui, Robertão e assim por diante. Todos os professores, primeiramente eu quero agradecer a todos os professores, tá, o professor de trânsito da Damaceio, a nossa professora de atualidades da Semilza, nosso professor de penal, o Roberto, a nossa querida professora Josélia de Legislação Especial, professor Sérgio, também de português, professor Delberto, que está olhando com vocês na parte de redação, tá, o professor Arles já viu que estava na parte de redação também, na parte permanente com vocês, então a gente está aí pessoal, para arrebentar, tá, e não é ficar meia boca não, a nossa ideia é fazer o ano passar, e para fazer o ano passar vai ter muita prova, muito simulado, foi o primeiro curso, né, da história do Brasil, pessoal, que fez dois simulados por semana, tá, então a gente está olhando por cada turma dois simulados por semana para a Polícia do Governo Federal, e eu tenho certeza que quem fez todos os simulados, não vai ter dificuldade nenhuma de passar na prova, são 110 mil candidatos inscritos, mil candidatos, mil vagas, e 3 mil e 200 para a prova física, então isso aqui ó, vai ser mais fácil para quem estudou, de passar em Biologia, numa faculdade particular mesmo, beleza? Então, quanto que a gente perde tempo não, tá, exato concurso, estudou vivo, ou de entidade de inovação!